Música Aqui temos imagens da linda procissão de carroças de bois O distrito aqui de Raposo, município de Itaperuna, no noroeste do estado de Rio de Janeiro Realmente algo muito bonito, que vale a pena ser visto Está aqui procissão de carroças de bois Com o tema, a peregrinação de Maria na Palestina Ok Procissão de carroças de bois Aqui em Raposo, distrito de Itaperuna Realmente um evento muito bonito Música 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 O que é isso? Processão de carroças de bois em Raposo, distrito de Itaperuna, neste domingo 26 de maio de 2013. O que é isso? 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 O que é isso?